Pessoal, pessoal, é diretamente aqui da Bombonera Vira Vitória, é hoje é via 24 de junho de 2022, é quarta rodada da sexta Copa e Tumbiara Senho, cinquentão é o time de verde, e meu amigo Cheiro, Vira Copos é o de azul, hoje estou mandado como técnico Tiago, filho do nosso saudoso Nambuco, é a quarta rodada, 0x0 galera, é, Vira Copos está em terceiro lugar, é isso aí, é isso aí, está ali meu amigo aqui, e árbitro subtenente Selmo Rosa, é, o jogo começou, já tenho 5 minutos, o jogo está muito truncado, é isso aí galera, vamos ver, nós estamos lá do outro lado, meu amigo Alfredo Rodrigues da Cunha, veio lá de Teodoro Sampaio, amigo meu desde os 15 anos, é galera, veio visitar nós, recebemos o quartel junto, temos uma parceria, é, obrigado pela visita meu amigo Alfredo Rodrigues da Cunha, está ali nesse momento ali agora, está lá, é, na que bancada, é, chegamos atrasados aqui meu amigo Rafael, o goleiro também chegou atrasadíssimo, é, está aqui, isso, goleirão está entrando no segundo tempo, é isso aí galera, é, e já vou falando de cara, já vou mandando aquele abraço para os nossos amigos lá em Cachoeira Dourada, que são da família, passou uma amizade muito boa, é, lá tem minha amiga Vanessa, é, a Vanessa lá, é, diretora de esporte lá da prefeitura, e tem meu amigo Mateuzinho, todo mundo lá da Cachoeira Dourada galera, Vanessa, aquele abraço para você minha amiga, boa sorte aí pela, sentiu o galo? é, galera, chutou de longe, que que é isso meu amigo? é, galera, está lá meu amigo também, lá de Cachoeira Dourada, também tem lá meu amigo, eu rodei lá, meu amigo Paulinho, tem também um pessoal lá da Osmano e Vodesci, esses aí é o Zorubu, que tem lá em Cachoeira Dourada, aquele abraço para vocês aí meus amigos, é, também tem lá também, esse aqui, é, também, sempre estou falando dele aqui no esporte, gosta de futebol, é meu amigo Eurico, Eurico, Eurico da feira, neném da feira, Eurico neném da feira galera, é, já foi técnico na União de Cachoeira Dourada, é isso aí, é, quando ele vem aqui para Itumbiara aqui, é, que fica lá, tem sua, sua amada esposa, a Dona Geralda, quando ele sai lá, é ela que fica lá, quando ele não vai na feira, é ela que fica lá, galera, é isso aí, Dona Geralda, aquele abraço para você, é isso aí, Eurico, todo mundo conhece lá na feira, vende lá umas banhas, um capadinho, umas peles, você imaginar lá, é só falar com o seu Eurico, Eurico da feira, é isso aí, Eurico lá de Cachoeira Dourada, que tem lá, nossa amiga lá, que está com ele lá sempre, a nossa amiga, é Luzia, é, e também, é isso aí galera, tem um genro dele lá, que eu esqueci o nome dele agora, entendeu, acho que é o Wilson, né, eu me lembro o nome dele agora, é isso aí galera, e tem o filho dele lá, que é nosso amigo, nosso amigo, Elmo, que é Urubu, esquecendo que o pai é corintiano e o filho é Urubu, Elmo, e também tem o nosso amigo lá, É isso aí galera, então, Cachoeira Dourada, já está sentido abraçado, ok? Já vou falando de cara também, tem meu amigo lá, Jubal, o cara de pau, Jubal é um amigo nosso, certo? Também que dá muita força aqui no canal, entendeu? E o Jubal, o cara de pau, ele trabalha no Rio Vermelhão, também casado com a dona Marlene, tem três filhas de mulher, todos morena, é, de domingo hoje é só festa, né meu amigo, Jubal, o cara de pau, é, o Jubal é um cara feliz, certo? Que tem a sua princesa, que tem a princesa e de tudo também, certo? Tem as meninas do lado dele, e depois também, ele trabalha também em outro lugar galera, ele trabalha lá no Movislete, 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 é lá na avenida, na avenida Celso Maeda, conhece que não tuitava, Movislete, há mais de 20 anos, fazendo bem ao Iaquem, é o Movislete, é isso aí galera, Movislete, é, Movislete, dando aquela assistência lá, e o nosso amigo Jubal trabalha lá, e o Movislete, tem de tudo lá, tem cama, churrasqueira, sem imaginar, tem lá, telefone, celular, tudo a base do crediário, da própria loja, é só ligar lá, certo? E combinar, que tem tudo lá dos precínios, camarada, é Movislete, e o Movislete, agora, ontem, tá com dor de cabeça, perdeu pro Vila Nova, o Lanterninha do Campeonato, galera, Vila Nova, Lanterninha do Campeonato, olha lá, atenção, olha lá, que o Bila errou um gol agora, só ele e o goleiro, parabéns para o nosso amigo, Paulo Henrique, o Daminha, é, parabéns, uma grande defesa do Bila, é isso aí, galera, é, é isso aí, meu, então tá lá o Movislete, aquele abraço pra você, meu amigo Lete, Vascaim, com dor de cabeça, perdeu no Serra Dourada, pro Lanterninha do Vila Nova, não esquece a data, dia 24, dia 23, esquece, perdeu, dia 23 do 7, lá no Serra Dourada, não acho, não sei se foi no Serra Dourada não, se foi no Umba, não tô lembrado, então, o pessoal do Vila tá feliz, e o nosso amigo Lete tá com dor de cabeça, ok, galera, é isso aí, então a gente vai firmando aí pra você, olha lá, olha lá, olha lá, e tá pedido meu amigo Filho do Vento, é, galera, tá lá o Paulo Daminha sentindo dor lá, deve ser ressaca, alguma coisa, é isso aí, galera. E tem meu amigo também, lá de Brasília, o João, João Batista, casado com a Ana Cristina, aquele abraço pra você, meu amigo, é, não esquece de vir com o Viara, vir aqui, fazer uma visita pra nós, é um amigo que eu fiz também, com o maior prazer, gente boa demais, gente, quanto faz amizade. É, é, Selmin, vai querer ganhar o jogo aí, tá difícil. É, tá lá, o Selmin vai reclamar e falar pro que tava lhe pedido, enquanto isso, vamos aos nossos patrocinadores, galera. Transmendonça, transporte rodoviário de carga pesada, 649-9282-6493. Transmendonça, transporte rodoviário de carga pesada, 649-9282-6493. É carga pesada. Transmendonça, só ligar e falar com ele, e ele tá lá, pronto pra se vir todo mundo na rodovia. Transmendonça. Tá aqui minha amiguinha aqui, famiguista, sofredora. Oi. Olha lá, Ana Cristina, né? Ana Laura. É isso aí, cadê o menino? É Jorge, né? Tá lá embaixo, meu irmão. É o Jorginho? É. Tá lá o Jorginho, que é Vascaíno, sofredor, perdeu ontem. Aí não veio com a camisa do Vasco, foi com vergonha, não foi? Foi, e perdeu ontem pro Vila Nova. Aí a Ana Laura, filho do nosso amigo Josemir. É isso aí, galera. Tá aqui dando aquele apoio aqui, é o papai. E atenção! Que que é isso? Quase que o time do cinquentão abriu pra cá. É isso aí. Olha, de bruxo, sem querer, galera. Como é que ele viu aquela falta lá? Foi na mão, rapaz. Foi na mão. Aí o cara não falou nada? Não deu. Ele deu o peito contra mim aqui, ó. O cara que morreu na catela, né? O cara não deu o peito. Aí, mano. Aqui, meu amigo, presidente do Turunas, Orvando Gonçalves, espirro. Espirro para o Filho do Vento, sozinho. É, meu amigo Filho do Vento agora. É, Filho do Vento agora. Fez uma jogada ali que o pessoal pegou no pé ali, ano. Isso aí é tempo aí, uns 15 dias. Aqui, meu amigo Coringa, 23, centrarinha, estreando hoje, galera. Tá lá meu amigo João Paulo. Vai cruzar. Cruzou indo mal. Vai ninguém. Sulita. Sulita pra Bojinho. É, o time do cinquentão tá segurando, galera. Não é só o Cher, não. É. Isso aí é o seguinte. Segura. É, o amigo Ailton. Ailton é jogador do Itumbiara, Master. Queria abraço pra você, meu amigo Ailton. Também não posso esquecer também, me dá um abraço pra mim, pras mulheres. As mulheres são minha irmã, a de Franca. Queria abraço pra você, minha amiga. Minha amiga, irmã, Miriam. E Itumbiara tem a Welda. E também tem a Elisabeth, que tá sempre ligadona aqui no meu canal. Elisabeth Abreu. Queria abraço, minha amiga. É, é isso aí. As pessoas estão ligadão aí. E tem a Vanessa também, lá de Cachorra Dourada. A Vanessa lá, hoje a secretaria dela é de esporte lá. É isso aí, galera. Responsabilidade muito boa. O menino entende futebol e muito. Parabéns, Vanessa. Essas são as mulheres. Tem mais. O Alisson que perdeu a bola ali, meu amigo. Amadeu acabou de entrar. Ah, tá zoa, bora pro Charles. Não cheguei. Tá lá meu amigo Carlinho. Carlinho é lá de Canapos. É. Meu amigo Nenzico. Olha lá. Meu amigo Nenzico, lá da barraca São Pedro. Nenzico é da barraca São Pedro. É o Garmo. Contusão aqui, ele sentiu na coxa aqui. Eu acho que, sei lá, a contusão dele aqui não é fácil, não. Olha lá. É, o pau dama nem viu a bola passar, galera. É isso aí. Enquanto isso, vamos aos nossos patrocinadores. Bora pra fora, é hora. Paranaíba, alto latas e escapamentos, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena 1077, telefone 3431-8285. Paranaíba, alto latas e escapamentos, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena 1077, telefone 3431-8285. É, galera, esse aqui é a Paranaíba, alto latas também, que dá aquela força aqui ao nosso futebol, galera. A Paranaíba, alto latas, é lá também, tem umas grandes pessoas lá, bateu o seu carro, é só procurar, tem todo tipo de lata. Pra frente, frontal, para lama, farol, tudo que você precisar no carro. Tudo que você precisar, tem lá na Paranaíba, alto latas, certo? Então vamos começar pelas mulheres lá, que trabalham lá, trabalham no caixa, trabalham no financeiro, estoquista. Então lá tem a Regina. Ô, Luizão, Luizão. Esquerda, esquerda. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, Gato, você vai embora? Hã? Tem a estoquista lá, voltando lá na Paranaíba, alto latas, tem lá. Tem lá a Moab, tem a Regina e também tem a Juliana. Essas são as mulheres lá da Paranaíba, alto latas. Aquele abraço pra vocês aí, minhas amigas. Agora vamos os vendedores, tem lá o Roberto, tem lá o Darlan, tem o Igor. O Igor é filho do nosso amigo Pachoma, que é árbitro aqui do Amador. E, por último, nós temos o nosso mico empreendedor, chamado Valdeci, o homem que vende queijo na cidade. É, galera, é uma vez por mês, ele vende 60 queijos, tudo encomendado, só queijo de primeira, galera. É o Valdeci e sua família. Ok, galera? É, Valdeci tá só crescendo. Sei não, viu? É que um dia, vai ser vendedor. Vai ser aquarista lá, distribuindo leite aí, fazendo seus queijinhos. Tá de parabéns, meu amigo, Valdeci. É. É, galera. É, galera. Tá aí, Valdeci, lá na Paranaíba, alto latas. Aquele abraço pra você. Estamos aqui diretamente da Bombonilha e tá 0x0, galera. 0x0 aqui, cinquentão. Do cheiro. Contra quem? Contra o Vila Copos. É, galera. É, galera. É, galera. Vem com ela, vem com ela. Difícil, difícil, difícil mesmo. Vem, gente. Vem, vai, esquerda. Não. Nossa, vai tá pegando. Vai de novo, Vila Copa, galera. É isso aí. Passou a carlinha, o ar de esquerdinho, esse estranho lá, mas... De boa. Chutou mal o meu amigo, Zé Valde, em cima do Dias. É isso aí, galera. E a bola saiu pra fora, lá, ó. Quando eu saio pra fora, vamos aos nossos potenciadores. Tijolão Materiais para Construção. De tudo para a sua construção. Avenida Santos Dumont, 659 Tumbiara. Telefone 34307700. Tijolão Materiais para Construção. De tudo para a sua construção. Avenida Santos Dumont, 659 Tumbiara. Telefone 34307700. É isso aí, galera. Tá lá o meu amigo Leizinho. É isso aí, galera. Elisabeth, aquele abraço pra você, minha amiga. Tá ligadona aí no nosso programa. É no nosso jogão aqui na Vila Vitória. É... É isso aí, ó. Parada do jogo agora. Porque eu tô atendendo o Leizinho lá, que levou uma pancada na boca ali. E o jogo tá 0x0, galera. É a quarta rodada. E ó lá, meu amigo Cardinho Dumont, banho lá. É, carequinha, né? Olha lá. Vamos, Joãozinho, vamos, Joãozinho, senhor. De lá, de lá, de lá. É isso aí, galera. É, mas vai puxando, porque... Quebrou. Quebrou o ombro? Dia, dia. Pela. Você não deu o peito, né, Selmin? É, não deu o peito. Ele tá cobrando aqui do Selmin que foi falta e não deu o peito. É isso aí, galera. Aqui, Luiz. É, cara. 40 minutos já, viu, galera? 40 minutos. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Tá sentado lá e eu não tô vendendo mais, galera. É, já falei pro meu amigo Tom. O Tom cortar essas árvores aqui, né, meu amigo Tom. Vou mandar esse jogo pra ele aqui, pra ele ver, ó, Tom. Ó, tem de cortar isso aqui, Tom. Ó, chuteira. Aqui na Vida Vitória. Dá uma forcinha pra nós aqui, ó. Essas árvores crescem rápido. Tá ok? É isso aí, galera. O jogo tá parado, né? Vamos aos nossos patrocinadores. Transmendonça. Transporte Rodoviário de Carga Pesada. 649-9282-6493. Transmendonça. Transporte Rodoviário de Carga Pesada. 649-9282-6493. Transmendonça, galera. Carga Pesada. Linhas BR. É só ligar. Comunicar e fazer a sua... Só a carga. Falar com a Transmendonça. Tá caído até agora o Bojinho. Não sei se é mãe, aqui que foi. Tá lá o Bojinho, corpo estendido. Vai dar a bola pra quem? Tocou a bola pro Coringa, que tá estreando hoje. Tá lá o Vila estreando hoje. Balão pra frente. Volta o ataque. Ixi, meu amigo Luizinho. O que você fez? O que você fez? É, galera. Não tô vendo meu amigo Alfredão. Ele tava ali, eu tirei o oi dele e ele sumiu. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Que passe que o Espirro deu. Nunca mais vai dar um passe daqui lá. De três dedos. Realmente. O Paulo Dama está fazendo de tudo para segurar o primeiro tempo. Aí o segundo goleiro entra. Azar. Vai ter de jogar muita... Hã? 21, 24. Parou. Três jogos lá no 21. É isso. É, galera. Olha a cena do meu amigo Paulo Dama. É isso aí, galera. Pessoal lá. Mas também para o Mita. Mita é um amigo meu lá de São Paulo. Mita, aquele abraço. Amigo do meu amigo Rufino. Então é um amigo mais do Rufino. O meu é porque conheço o Rufino. Então tornou aquela amizade. Não conheço ele. Só por zap, zap, zap. Mita. Vai sair aqui agora. Meu amigo. O que aconteceu, Bajim? O que foi? O que foi? O que foi? Qual que é ele? O carninho? O carninho. A bola era só minha. Ele juntou o futebol e tudo. É, o jogo está difícil. O jogo está difícil de assistir, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mandeiro, vamos, Mandeiro. Não foi nada não, viu, senhor? Não foi nada não, não foi nada não. Vamos, Mandeiro. Vamos, Mandeiro. Vamos, Mandeiro. Aqui o Boerão que vai entrar no segundo tempo. E agora uma falta a favor do Vila Copas. É, galera. De 0 a 0. É, o primeiro tempo de 0 a 0. Sexta Copa. Sênio. Quarta rodada. Vila Copa de Azul 0. Cinquentão 0. O Galo já saiu, machucado. Contusão. Vamos ver quem vai bater. Zé Valde. É, levantou a mão mesmo, galera. Pegou na mão e levantou. Fez isso, ó. Deu de cabecear e fez isso, ó. Levantou a mão. Não, tá, tá. Vai nessa. Complicado, complicado. Ninguém reclamou. Não tem nada a ver. Eu falo o que é verdade. Tem que falar o que é verdade. Aqui, ó. Já tá dois a ver pra ele. Uma falta perigosa e Neizinho vai cobrar, galera. Tirou, meu amigo. Ih, ele tá com essa manha agora de defender e cair. Que manha, gente. Nossa. Ô, pai, pedido, hein. Vem, 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 vem. Vem correr, vem correr, vem correr. Vem, vai levar um cartão, vou na mesa. É. Ô, Henrique, tá fazendo uma cera que eu vou te falar. Tá certo, né, Pô, Henrique? Segurar. 0x0, galera. É que perde uma bola dessa travessada aqui, galera. Ninguém foi. É. Pra frente, pra frente. Isso. Ah, não, hein, não. Sai. Não, sai. Ô, Renato. Vai pra você, amor. Olha o cara lá. Que isso, galera. Para com isso e reclamar a coisa que não foi. O cara vai igual mocinho no corpo. Nossa. Ah, o Luiz também tá querendo graça. Não pode encostar que é de açúcar. Oi, querida. Volta lá, querida. Paranaíba, alto latas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba, alto latas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena 1077. Telefone 3431-8285. É isso aí, galera. Paranaíba, alto latas. Lá do meu amigo Baixote. Paranaíba, alto latas. Vai, rapaz! Pega, 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 paga, paga. E aí, ó, cheio do leite. Vai, cheio do leite. Vai, cheio do leite. Arrocha o cara. Põe para deparar. Nossa senhora. É, galera. Vamos mandar aquela abraça lá para o meu amigo, lá, Nenzico, lá da barraca São Pedro. Nenzico, barraca São Pedro, tá machucado, tá contundido, mas ele vem todos os jogos, tá aqui e quando ele sai lá da barraca, quem fica lá é a nossa amiga Temaura Temaura que toma conta lá, segura a barra, tá de parabéns meu amigo Nenzin é Nenzin, tem todo tipo de farinha que você imaginar, farinha abacaxi, é isso aí galera é isso aí galera, é o Nenzin lá da barraca São Pedro, lá do trevo de canapes galera, é o tempo de canapes ali, e do lado ali tem a barraca do irmão dele, tá o pai, tá a filha é isso aí galera barraca do meu amigo Nenzin é é galera, lá de canapes, acabou acabou o primeiro tempo jogo muito ruim muito ruim, nossa que pelo amor de Deus, péssimo jogo é primeiro tempo 0x0 difícil, não tem contra-ataque, vai o Romário ali vou lá mesmo, vou transmitir e ver o que tá acontecendo vou lá vê lá galera, vamos descer aqui pra baixo pra gente ver ok? vou entrevistar o pessoal lá embaixo Transmendonça transporte rodoviário de carga pesada 649-9282-6493 Transmendonça transporte rodoviário de carga pesada 649-9282-6493 eu quero entrevistar aqui meu amigo é Luizinho cabe o amigo Luizinho Luizinho é que deu mais mais trabalho aqui pra defesa do Viracopo é meu amigo Luizinho, tá no canal do esporte aqui certo? primeiro tempo 0x0 realmente segurou bem o Viracopo mas você tá lá com contra-ataque pelo menos com você duas vezes aqui como é que vai ser o segundo tempo porque a parada 45 minutos é muito forte é o segundo tempo manter porque o time deles tem muita qualidade né toca muita bola a oportunidade que tiver é contra-ataque sair no contra-ataque pra ver se faz pelo menos alguma coisa ou então manter o empate pelo menos né que pra nós já é bom bom resultado qual foi o último resultado dos seis jogos? 3x2 pra nós ganhou do Água Mineral? Água Mineral Água Mineral parabéns meu amigo Luizinho ao canal do esporte que o Luizinho acabou de falar quem? Espirro? Esquerdita aí pra dentro tá ali vem cá meu amigo meu amigo vem cá meu amigo Paulo Dama meu amigo Paulo Dama que todo mundo conhece ele o Paulo Henrique Paulo Henrique time do cinquentão aí segurou bem o primeiro tempo aí o Viracopo também teve oportunidade lá com meu amigo Luizinho aqui duas vezes e agora tem o segundo tempo e eu certo só tô naquela mãe naquela acera que não é bobo e aí o seguinte segundo tempo como é que vai ser o segundo tempo aí vai fazer a mesma coisa ou vai ter modificação aí fala pra nós o canal do esporte bom dia primeiramente mas tipo assim a gente tá tentando segurar o jogo o máximo possível o time do Viracopo vai ser muito mais superior que a gente e a gente tá tentando segurar o segundo tempo vou tentar fazer a mesma coisa minha equipe com as defesas que eu fiz e tentar começar com empate aqui que é bom pra gente tá aqui meu amigo tá aqui meu amigo Paulo Henrique papai tá onde mesmo esqueci a cidade Itapuí Itapuí tá aí meu amigo Paulo Dama tá aí seu filhão jogando no gol aqui certo nesse momento agora é é isso aí galera tá difícil vamos vir aqui com meu amigo é eu acho que tá aí meu amigo Galo saiu contusão tá aí meu amigo Bodinho que saiu também é viu doce 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 encaixar-se tá ali o Menzico e o Galo dois vascaínos sofredor ganharam ganharam os vascaínos onde tá feliz perdeu pro anternismo do campeonato pro amigo Charles mesmo assim continuamos sendo vascaínos aí descobri que era vascaínos tá bem galera aí você descobre Charles jogo difícil sempre foi contra o time do cinquentão primeiro tempo zero a zero muita dificuldade o time dele teve só uma oportunidadezinha muito pouca lá com o Luizinho aqui mas não chegou a ser fazer fazer gol e como é que vai ser o segundo tempo porque esse pra cá não interessa nada ao vira copos aí como é que vai ser como treinador falou pra você meu amigo Charles goleiro número um do vira copos Willer igual você falou né nós estamos deixando o jogo difícil é o time do vira copos que tá deixando esse jogo ficar difícil tivemos algumas oportunidades aí e não conseguimos com o fim do outro tivemos diversas oportunidades aqui com o gamela tivemos com o zé rolou a bola pro bila pra fazer o quê acontecendo outro jogo com o Will cara vem acontecendo direto conosco né estamos pecando acho que na hora da finalização enquanto o bairro Brasília também foi do mesmo jeito e acabamos perdendo dois a um agora ele tem paciência continua trabalhando a bola que o gol vai sair ele vai sair eu tenho certeza disso e a gente vai sair daqui com os três pontos chega de perder já foram duas derrotas em sequência né é hora de começar a virar a página né é isso aí começar a pontuar novamente exatamente tá aí meu amigo Charles 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 Durão é galera Charles Durão goleiro aqui do time do Vila Copa e o árbitro é meu amigo é meu amigo Salminho Rosa ok galera então vamos encerrar aqui sexta Copa 100 no primeiro tempo dia 24 24 de junho de 2022 ok um abraço pra minha amiga e minha amiga Elisabeth Abril um abraço pra você então é sexta Copa de 100 certo quarta rodada 0x0 primeiro tempo 0x0 galera 0x0 e hoje estamos lá os secadores estamos lá secando hoje os urubus certo hoje todo mundo os secadores somos somos Havaí não é isso aí meu amigo Romário o que você acha desse jogo primeiro você fala primeiro você fala do jogo porque que o Vila Copa tá empatando com o 51 fala o seu parecer do primeiro tempo então o jogo tá difícil o jogo tá eles tá marcando muito eles não vem pra cima enquanto eles virem nós vamos meter 5x0 aí 5x0 5x0 o meu placar do Flamengo ia vai hoje ah pra cá do Havaí é secador entusiasmado deixa aí e o Vila Copa a gente vai bater aqui a família Vila Copa vai vencer falou meu amigo Romário e aqui eu tô encerrando aqui o primeiro tempo tá galera o primeiro tempo tô encerrando aqui tá aqui meu amigo Luquinha é Luquinhas tá aqui o Luquinhas tá aqui cadê mamãe veio tá ali tá aqui meu amigo Jorge Vascaín Sofredor tá aqui minha amiga Ana Laura e esse machinho vai ser chama Hã? Cauã quem que é o papai dele? Júnior é isso aí galera então vamos encerrar o primeiro tempo daqui da Vila Vitória Obrigado e fico